Doutor Arnaldo, bem que o senhor falou lá atrás, na época da pandemia, que nós iríamos, infelizmente, colher esse aumento de casos justamente porque as pessoas não tinham coragem de ir fazer os exames e se cuidar durante a pandemia. Então, quando a gente falava, mas não quero ser saudosista, que esse tipo de mortes, assim como as cardiovasculares, é por causa da pandemia, quer dizer, o melhor jeito de computar mortes é excesso de mortes. Então, quer dizer, não só pela Covid, mas pela falta de hospital e pela não procura para isso. Então, a gente viu, falou exatamente os quatro cânceres que mais estão avançados, são os quatro que mais têm possibilidade de detecção precoce. Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino e de colo de útero. Quer dizer, você pode fazer a prevenção ou detecção deles em estágios iniciais, mas para isso precisa ter ido ao médico, tem que ter o sistema de saúde funcionando. E durante a pandemia, durante dois anos, isso não aconteceu. Falar que é por causa da inflamação do vírus é muito precoce ainda, quer dizer, é muito difícil até estatisticamente provar isso, porque uma doença tão prevalente como foi a Covid, se você tem associação com outras, não dá epidemiologicamente para afirmar que é causa e efeito. Então, provavelmente ainda foi consequência da Covid de não procura, assim como os casos de doenças cardiovasculares por não controle do diabetes e da pressão alta, que ainda vai vir por aí. Tchau. Tchau.